Além da inauguração do Hospital Regional de Três Lagoas, o governador Reinaldo Zambu já autorizou também obras de infraestrutura que somam mais de 137 milhões de reais. A agenda do governador começou cedo em Três Lagoas, com a autorização do início das obras de pavimentação da Avenida Custódio Andris, no valor de 15 milhões de reais recursos do estado e o restante mais 15 milhões de reais de contrapartida do município. Nós entregamos essa moto niveladora aqui, isso aqui faz parte de um programa que nós vamos entregar uma moto niveladora, caminhão, uma poclane, que é aquela escavadeira mecânica, e uma pá carregadeira para as 79 cidades. Ele me perguntou se tem mais máquina. Tem sim. Dia 28 você vai receber mais um pouco. O governador autorizou também as obras de drenagem e pavimentação da Avenida Jari Mercante, no Jardim Alvorada. A obra terá contrapartida do governo do estado no valor de 15 milhões de reais. Além da Jari Mercante, o governador autorizou ainda a ordem de início de serviço para execução de obras de restauração asfáltica e rede de ligações domiciliares de esgoto nos bairros Bela Vista, Santa Luzia, Santos Dumont, São Carlos e Nossa Senhora Aparecida, no valor de 14 milhões de reais. Além de autorização da pavimentação da Avenida Custódio Andris e também da Avenida Jari Mercante, o governador Reinaldo Azambu já autorizou ainda a pavimentação da MS 320. A obra foi orçada em mais de 76 milhões de reais. Em seu último compromisso em Três Lagoas, o governador entregou o cartão mais social no valor de 300 reais para mais de 6 mil famílias de Três Lagoas. Na ocasião, concedeu entrevista ao grupo RCN de comunicação e falou dos investimentos autorizados em Três Lagoas. Uma alegria poder retornar a Três Lagoas, entregar o Hospital Magí de Tomé, todo equipado, você deve ter acompanhado ali todos os equipamentos. Vai ficar o melhor hospital em estrutura aqui de toda a Costa Leste para fazer um bom atendimento à população. De manhã assinamos lá a duplicação, Avenida Custódio Andris, assinamos ali obras estruturantes, pavimentação de barra. E agora aqui no ginásio a gente faz o trabalho ali da nossa avenida também importante, que além da Custódio Andris é a Jari Mercante, que vai ser totalmente revitalizada, reconstruída, uma obra nova para Três Lagoas, são 20 milhões do governo, 20 milhões da prefeitura, uma linha de acesso importante a Três Lagoas. Nós vamos fazer também aqui a assinatura das arenas poliesportivas, que é do programa MS Bom de Bola. E vamos entregar para essas meninas aqui os cartões, o cartão mais social, energia social, os programas sociais do governo do Mato Grosso do Sul, que para nós é uma alegria enorme a gente ter esses programas, realmente, atendendo as famílias aqui de Três Lagoas. E um dia muito feliz para nós, uma grande parceria. Passamos ali na obra que nós vamos construir uma parceria de acesso ao balneário, fazer o alargamento ali daquela rodovia, poder melhorar o acesso com estacionamento, porque a hora que a gente fez o show aqui, você acompanhou no Festival de Pesca, show do Jades e Jades, que é a Fundação de Cultura, pessoas pessoalmente não conseguiram chegar lá. Tinha mais de 15 mil pessoas, estava muito congestionado o trânsito. Uma grande parceria que nós também, governo do Estado, construindo com o Ângelo Guerreiro, com a administração de Três Lagoas. Então, obras estruturantes, obras importantes. A gente fica muito feliz em estar com vocês aqui em Três Lagoas e poder assinar essas ordens de início e, principalmente, inaugurar o hospital, que para nós é um grande orgulho poder entregar essa obra, que vai ser tão importante à saúde de Três Lagoas e de toda a região aqui da Costa Leste. Governador, mas ontem também o senhor fez o anúncio oficial de mais um empreendimento de celulose em Mato Grosso do Sul. Um empreendimento importante para a região da Costa Leste. Muito importante. Aqui já é o maior polo produtor de celulose do mundo. Já é Três Lagoas e nossa região aqui. Obras importantes. E agora Aralco, que é uma empresa chilena, monta aqui na divisa de Três Lagoas com inocência, mais um empreendimento. Talvez a maior indústria de celulose do mundo. Mais de 2 milhões e 500 mil toneladas. É que vai se multiplicar por emprego, oportunidades, geração de muitas vagas de emprego para essa região. E a gente fica feliz, porque é o olhar do empresário do mundo todo com o bom trabalho que nós temos feito em atrair. Trocar impostos por emprego. E onde nós assinamos o termo de compromisso, o termo de apoio e benefício fiscal, que permite a Aralco instalar um empreendimento que vai gerar 20 bilhões de investimentos. Isso é muito bom para Mato Grosso do Sul, para a nossa gente, para a nossa região. E eu tenho certeza que é mais um ganho para toda essa região. Acabei de vir lá da MS 320, que é justamente a rodovia que vai dar acesso a 377. Lá em inocência, que é onde vai estar esse grande polo industrial. Então, eu não tenho dúvida, grandes investimentos, muito desenvolvimento, muitas oportunidades. E principalmente para essas meninas que você vê aqui atrás de nós, o cartão do Mais Social e o Energia Social, que para nós é um grande prazer. Além de fazer obra, trazer emprego, trazer oportunidades, a gente também não esquece das pessoas que mais precisam, que são esses beneficiários dos programas sociais. E aí